Dia 18, os colaboradores da Concórdia Logística S.A. se reuniram em Assembleia e não aprovaram a contraproposta da empresa referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 2017-2019. E nesta quinta-feira, os trabalhadores da GB Terminais Brasil se reúnem em Assembleia para renovar ou não o Acordo Coletivo de Trabalho referente ao Banco de Horas 2017-2018. O encontro acontece às 15h no Sinditaxi, na Rua República do Equador, 175, na Ponta da Praia, em Santos.